Please don't make this last forever Ai, 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 ai Voices in my hand keep on telling me I'm gonna Ai, 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 ai And I don't wanna talk about the drama Bela merda Oh, merda! Oh, merda, o que é que eu fiz? Viste a prícia? Alguém devia revogar essa medalha Uau! Agora estás a ser má? Ok, chega, vamos outra vez Riley Adorava poder fazer isto o dia todo Mas tens de voltar Mas tenho de voltar Ok, tudo bem Ao menos posso levar-te a casa? Acho que sim Anda, vou buscar a mochila Ei, olha Eu falei de forma bruta Mas Fui sincera Devias ir Isto é uma coisa que tu queres desde Tu sabes Desde sempre por isso Quem sou eu para te impedir? A única pessoa que a pode fazer Não, por favor, não vás A minha vida vai ser miserável sem ti Eu fico bem E tu vais ficar bem E vamos voltar a encontrar-nos Devias ficar com isto Não me iam servir de nada Ainda andas com esse Walkman? Sempre Deixa ver Deixa ver Toma É o quê? A cassete que me deste A tua vida vai mesmo ficar miserável sem mim Cala-te Deixa isso Segue-me O que é que estás a fazer? Já vais ver Boa O que é que estás a... A sério? Anda cá Anda lá a dançar Que estúpido Anda lá O que foi? O que foi? Não vais O que foi? Desculpa O que é? O que fazemos agora? Nós desenrascávamos Mas não me parece que a Marlene vai gostar Mas não me parece que a Marlene vai gostar Mas não me parece que a Marlene vai gostar Mas não me parece que eu vou fazer Música Mas não me parece que o mundo tem com a Marlene vai gostar Mas não me parece que a Marlene vai gostar Mas não me parece que a Marlene vai gostar Move